TV Pampa, a TV dos gaúchos. Assista agora, Jornal da Pampa. Jornal da Pampa. O Dia Mundial da Limpeza aconteceu neste fim de semana e para celebrar a data foi promovido o evento hashtag Limpe o Lago Guaíba. O projeto juntou 8 toneladas de lixo em um único dia. Sábado de sol em Porto Alegre, grupos de escoteiros, nadadores, remadores, dentre outros voluntários, se uniram para limpar o Lago Guaíba e seu entorno. Nesse dia ficou evidente o exemplo que jovens e crianças dão para os adultos que muitas vezes descartam o lixo de maneira irregular. O projeto Nadando pelos Cartões Postais prepara diversas atividades voltadas à preservação e conscientização sobre descarte correto de lixo no Dia Mundial da Limpeza. O evento tem a participação de 191 países e diversos voluntários que realizam a limpeza de rios, mares e lagoas. O nosso mote é justamente incentivar a proteção ao meio ambiente e não paliativo. O recolher o lixo é só uma situação. Nós queremos chamar a atenção para a população cuidar mais do meio ambiente. Essa é a nossa ideia. Chamar a atenção através de plantio de árvores, cuidar melhor do que joga no lixo. Essa é a nossa ideia. Ao todo, o projeto recolheu 8 toneladas de dejetos no entorno do Lago Guaíba. Separar o lixo e descartar em local adequado são duas maneiras fáceis de ajudar o meio ambiente diariamente. O Jornal da Pampa termina por aqui. Siga a gente nas redes sociais e acompanhe também os bastidores. A gente espera você no Facebook, no Instagram e no Youtube. Fique agora com o Atualidades Pampa. Essa é a TV Pampa, TV dos Gaúchos. Boa noite. E aí Legenda Adriana Zanotto